Fala tio Chico, tudo bem? Oi Florian Florian aqui Eu tô terminando de fazer as aulas de moto na motoscola E, pô, tem um desabafo aqui Queria saber a sua opinião E eu dividiria em duas partes Tentar ser rápido aqui A primeira é, não tem como dar certo Peraí um momentinho, gente Peraí, vamos lá, de novo Dividiria em duas partes Tentar ser rápido aqui A primeira é, não tem como dar certo, né Assim, o trânsito, né Ou o cara que sai ali habilitado de moto Depois de treinar pra fazer um oito ali, né E andar em cima de uma rampa, assim Não sei o que que daria pra gente fazer Pra tentar mudar isso, melhorar isso Porque, assim, é um negócio meio maluco, né Assim, você faz lá 15 aulas e Aí eu entendo quando você fala pra comprar uma moto Até 25 cilindrados, até 25 cavalos Uma moto, você tem que andar na garagem Dar a volta no bairro Porque, assim, se você sai dali com a CNH É morte, né Assim, o negócio Aqui em São Paulo os caras tiraram até a rampa, né Em outras cidades tem, então, assim Nem o básico do básico, né Esse é o primeiro ponto, assim Não sei o que que você acha O que que daria pra fazer Se realmente, pô, tem que aprender na rua mesmo E é isso na prática Mas acho que daria pra melhorar um pouco, né Não sei o que você acha Mas, e a segunda parte Eu vi um vídeo seu Você falando até que Pô, não é nem culpa dos instrutores Isso, e eu concordo, né Isso aí é o Estado Que impôs aí E depois ele é cobrado lá com acidentes, né Então acaba sendo um barato que sai caro Mas, assim, eu tenho visto reclamações aí Em vários vídeos também, assim De gente que E eu vejo isso na prática, né Assim, o instrutor não instrui, né Você ali, ele Os caras ficam conversando Ficam no celular, assim Em uma aula de 40 minutos Ele acompanha você em uma volta, né No circuito Então, assim, até que ponto também É um negócio meio desleixado ali, né Pelo que eu vi, uma coisa generalizada Enfim, é isso Se eu puder comentar, agradeço Obrigado Florian Tem várias situações que fazem com que Tudo isso que tá hoje implementado Não funcione Primeira coisa É o custo pra se habilitar, né Pra ter uma habilitação Hoje o brasileiro pobre Brasileiro trabalhador Ele tem que desembolsar entre Mil e dois mil reais Essa faixa Mil e dois mil reais Pra poder tirar uma habilitação do zero Eu não tô falando de adição de categoria Eu tô falando do zero Isso já é um absurdo Porque você já Limita o acesso das pessoas A ter a habilitação Que é direito de todos Todo cidadão Tem direito de ter habilitação Então o Estado Ele já filtra Ele já limita E aí pense comigo Trabalhador brasileiro Ele precisa de um emprego E aí quando ele vai no emprego Tem lá Necessário habilitação A Ou habilitação B Ou seja Ele não consegue o emprego Ele ou ela Trabalhador brasileiro Trabalhadora Não consegue o emprego Porque não tem habilitação Como é que ele vai conseguir habilitação Se ele não tem mil reais Ou dois mil Entre mil e dois mil reais Pra ser habilitado Se tu tá desempregado Então É loucura Esse país É bizarro Esse país É dirigido por pessoas escrotas E o povo É trouxa Porque mantém isso E bate palma Ainda briga Ainda briga por esses filhos da mãe Que tão lá Ainda briga As famílias brigam As pessoas brigam As pessoas se maltratam Por causa desses vagabundos Que tão lá E as pessoas não se tocam De que elas estão Simplesmente sendo manipuladas Pra ficarem No local de irrelevância delas E quando eu tô citando Essa situação aí Da habilitação É real A pessoa não tem dinheiro Pra tirar uma habilitação Ela não consegue emprego Porque não tem habilitação E é muito Tem muito caso disso Tá gente Eu não tô falando Da pessoa que vai vender Uma roupa Mas muitas situações De trabalho Que as pessoas São simplesmente Excluídas No processo seletivo Porque não tem habilitação Isso é injusto Porque o país Ele cobra caro Ah tio Chico Então você tá falando Que não deve cobrar nada Não Negativo Mas tem que cobrar Um valor justo Que o brasileiro Que recebe um salário mínimo Ele pague uma fração Desse salário mínimo Pra ele poder ser habilitado Que pelo menos Custei As questões Burocráticas Era assim que todo mundo Deveria ser habilitado Em outros países O valor É um valor acessível E por exemplo Existem países Que você não tem a obrigação De ter aula Mas você tem que ter Pelo menos aptidão Ou você frequentou Uma autoescola Ou não Se quer Você precisa de autoescola Você vai lá E faz a prova E passou Não passou Pagou lá No Detran Do país E fez lá Passou ok E aí Se 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 Nós fôssemos Entre mil 100% Do que você Do que você Paga É burocracia É imposto É obrigatório É imposto Obrigatório Inclusive autoescola Então eu penso Que é Esse sistema Ele é falido Ele não funciona Ele não funcionará Ele não serve Ele só serve Pra quem tem dinheiro Entende? Imagine Então não Não culpo Os instrutores Porque eles estão ali Simplesmente fazendo Um papel De fantoche A autoescola Ela existe Só pra arrecadar E o Estado Ele utiliza Dessas autoescolas Pra poder arrecadar Imposto É só isso E cada vez mais As pessoas vão sendo Impedidas De ter acesso Presta atenção Presta atenção Nesse cálculo É só fazer um cálculo básico Então nunca vai funcionar Floriano Nunca Por isso que eu digo aqui Você aí Que tirou a habilitação Que acha que Porque você tem dinheiro Né? Tô falando do Floriano Não, tô falando Pessoas genéricas Que acha que tem dinheiro Que pode comprar a moto Que for Você não tá nem sendo preparado Você nem foi preparado E já vai pegar um foguetão Do Coyote lá Do Papa Léguas Você vai morrer Vai pro inferno É o caminho mais rápido Pro inferno Então tem que ter Pelo menos aí A conscientização de todos Censo de auto-preservação Pra começar a devagar Porque a autoescola Nunca vai te preparar Nunca Não existe Eu não vou dizer Ó gente, a autoescola prepara Não prepara Porque o sistema já é errado Desde o início Já começa errado Na sua É No seu conceito O conceito de habilitação Do brasileiro Já é errado Porque é puro imposto O conceito de habilitação 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 O conceito de habilitação